Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dreamleague Soccer galera E dessa vez estamos aqui de volta aí com o nosso modo carreira aí no Dreamleague Soccer galera Estamos aí, ainda não escolhi o nome do time nem o escudo né galera Vou procurar um nome fictício aí, sei lá, talvez o nome de uma cidade E no próximo episódio eu escolho aí o nome do time né Digamos que o time esteja sendo fundado agora né galera Bom, está aqui as instalações, 12 mil aí a capacidade, o comercial ainda não está liberado Não, está nível 0 né, o comercial, centro médico nível 0, está tudo nível 0 aí Acabei de começar nessa conta aqui né galera, classificação está aí Bom galera, e o meu time né, eu consegui aí o Munian né galera Consegui aí o Munian no olheiro lendário, usei aí um olheiro lendário e consegui o Munian Meu time está sem reservas né, mas eu vou contratar a gente depois, beleza Bom, vamos aí para o primeiro jogo né, jogo aí contra o Boa Vista galera E como está na divisão de academia galera, eu vou evitar tentar fazer golhadas estratosféricas né De 8x0, 10x0 né, vou fazer ali uns 3x0, vou jogar de brincadeira né galera Bom, vamos lá para o modo carreira aí Bora lá galera, estreia aí do time contra o Boa Vista, estreia aí na divisão de academia, vamos lá para o jogo Autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo Munian, vai carregando a bola lá o Munian, vai carregando ele Invadiu a área, lá vem Munian, faz o drible, bateu para o gol, espalma o goleiro É escanteio Lá vem o cruzamento de escanteio, o Timo Werner na cobrança Lá vem o Timo Werner, para o cruzamento Vai cruzar fechadinho, o Timo Werner partiu a cobrança, defendeu o goleiro Olha o passe ali na frente, recebe ali o Munian, Munian vai carregando, vai carregando Olha o Munian, tirou, tocou, recebeu, o Odogan bateu, para fora Finaliza ali para fora, o Dan perde uma boa oportunidade Olha o passe na frente, é para o Munian, que bolão para ele, olha o Munian, bateu Defendeu o goleiro, voltou o Dan, para fora Inacreditável a chance que o Dan desperdiça Era a chance do primeiro gol Dinei, volta a bola ali com o goleiro Jones Fez o passe, Pius, tocou para o Munian, Munian, lançamento para o Timo Werner Timo Werner, acelerou, é agora, Timo Werner, recebeu o botão na frente, bateu Espalma o goleiro, inacreditável a chance que o Timo Werner desperdiça Lá vem o cruzamento, descantei o Timo Werner, lá na cobrança Lá vem o Timo Werner, cruzamento, quem é que chega? Afasta, a zaga voltou o Munian, bateu para o gol, para fora Para fora, desperdiça a chance ali o Munian Essa bola passou pertinho do gol Olha ali, escurou de cabeça Timo Werner, botou na frente É agora, Timo Werner, invadiu a área, driblou o goleiro, o Timo Werner bateu Gol! É de Timo Werner Abrindo o placar contra o Boa Vista Passa ali para o Timo Werner, Timo Werner Acelerou o Timo Werner Fez o toque para o Munian, Munian Devolveu no Timo Werner, Timo Werner Recebeu, invadiu a área, olha o Timo Werner, olha o Timo Werner Tocou para o Munian, olha o gol Gol! É de Munian Ampliando o placar para cima do Boa Vista Vamos aqui para as substituições, galera Estamos só com 5 jogadores aí no banco de reservas Sendo que um deles é goleiro, né Vamos ter que improvisar aí alguma galera aqui Beleza, vamos lá Timo Werner Vai carregando ali o Timo Werner Falta nele Falta perigosíssima Timo Werner vai lá para a cobrança Capricha Timo Werner Partiu Bateu para fora Chutão ali para frente Escora de cabeça para o Timo Werner Lá vem Timo Werner de novo Lá vem Timo Werner Está fazendo a festa para cima do Boa Vista Timo Werner passou por todo mundo Olha o Timo Werner, bateu Gol! E é goleada para cima do Boa Vista Termina aí o jogo Timo Werner eleito homem da partida, né galera 70% aí de posse de bola 15 finalizações Bom, vamos ver aqui a janela de transferências Não tem ninguém interessante para ser contratado, né galera Estou esperando aparecer aí um jogador secreto, né Para a gente poder contratar Bom, vamos lá para a próxima partida Jogo aí contra o Middlesbrough Vamos lá para o jogo Então tá aí galera Dia de jogo Segunda partida aí da Divisão de Academia Jogo aí contra o Middlesbrough Autores, o árbitro de bola rolando Tá valendo Olha o passe ali para o Timo Werner Lá vem o Timo Werner da partida Golaço! Gol! E é um golaço de Timo Werner Abrindo o placar Olha o passe ali para o Timo Werner Timo Werner tocou no Munian Munian vai carregando Tá livre E agora Munian? Ele é o goleiro Munian Dribla o goleiro Munian Bata para o gol Gol! E é de Munian Hoje é dia dos golaços Munian lançamento na frente Para o Timo Werner Timo Werner acelerou Lá vem Timo Werner Lá vem Timo Werner Olha o Timo Werner Bateu o spawn O goleiro É escanteio E lá vai o Timo Werner Lá para a cobrança do escanteio Pode ser agora o terceiro gol Timo Werner Capricha garoto Lá vai Timo Werner para a cobrança Timo Werner Cruzamento Quem é que chega? Afasta a zaga Olha o passe ali para o Munian Munian tocou no Timo Werner Timo Werner Recebeu Invadiu a área Timo Werner bateu Gol! E é de Timo Werner E é de Timo Werner Garra de arra Faz o passe para o Aston Lá vem o Aston Tocou no Timo Werner Recebeu Timo Werner Timo Werner invadiu a área Timo Werner tocou no Munian Agora! Gol! E é de Munian Sono Tic-tac Ampliando o placar Aí o Munian Olha a batida de fora Passou um perigo ali Deu um susto no goleirão Vamos substituir aqui a galera Colocar aí os nossos jogadores aí para campo Escanteio 84 minutos vai terminar o jogo Boyle recebe lançamento E bateu para fora Bateu para fora ali o Wilson Lançamento Wilson Tenta o passe Perde a bola E termina o jogo Mais uma vitória importantíssima Dessa vez para cima do Middlesbrough Timo Werner escolhido aí O homem da partida Bom galera Aqui na janela de transferências Tivemos uma surpresa galera M Vila oferecido 73 de overall galera Mas eu acho que eu não vou contratar ele Hoje né Acho que não Acho que eu vou juntar aí Para upar logo o meu estádio né galera Tem que upar logo o estádio Porque é importante upar o estádio Vai dar bastante moedas aí no futuro né Bom vamos para o jogo aí contra o Cardiff City Mas antes Vamos upar aqui a galera aqui com nossos três técnicos raros Subir aí é um pouquinho a avaliação do nosso time né Beleza Roubada e controle de bola Aqui sobe o controle de bola e passe Beleza Vamos aí para o jogo contra o Cardiff City Terceiro jogo aí da divisão de academia Vamos lá Então tá aí galera Dia de jogo Jogo aí contra o Cardiff City Vamos lá Autoriza o Arthur Bola rolando Tá valendo O Dan O Dan Vai caminhando ali o Dan Vai caminhando Fez o lançamento Pro time o Vener de bicicleta Pra fora Passou raspando ali a trave Opa Vai ser expulso Carrinho por trás É expulso ali o Foster Uma bobeada da azaga O Foster chegou rasgando o jogador ali do Cardiff City Olha a cobrança ali É ensaiada Bateu pro gol Pra fora Perde uma excelente chance ali a equipe do Cardiff City Olha o passe pro Munian Que bolão pra ele Munian Munian Recebeu Invadiu a área Munian Driblou o goleiro Bateu Goool É de Munian Para abrir o placar pra cima do Cardiff City Olha o time o Vener Passou do primeiro Passou do segundo O time o Vener Passou do terceiro Falta nele E tá expulso É expulsão pra lá É expulsão pra cá E essa falta aí é de muito perto Vamos lá o time o Vener Essa falta é pra você Capricha o time o Vener Lá vai o time o Vener Pra cobrança Tá autorizado o time o Vener Partiu Bateu E é gol Goool É de time o Vener Munian Acelera ali o Munian Fez o passe pro time o Vener Time o Vener Lá vai a batida Pra fora Pra fora A bola passa raspando a trave Diarra vai carregando o Diarra Diarra fez o toque pra Aston Aston tocou pro time o Vener Time o Vener recebeu Fez o passe pra Stanezies Stanezies Invertiu do outro lado pra Odan Odan vai caminhando Odan Odan recebeu Odan fez o passe Pro Stanezies Stanezies recebe Toca pro Aston Recebeu Aston Tocou pro time o Vener Recebeu Evadeu Aira bateu Pra fora Desperdiço Desperdício Uma excelente oportunidade Ali o time o Vener Na cara do gol Tocou Diarra fez o passe Do goleirão Goleirão É escanteio Lá vai o time o Vener Pra cobrança do escanteio Fez o passe Pra Aston Aston recebeu Aston Tenta ali cortar todo mundo Aston vai caminhando Tenta o drible Aston Aston Cortou pro meio Lá vai Aston Fez o passe Pra Stanezies Vai batida Espalma O goleiro A bola vai pra fora Que jogão Lá vai o time o Vener Para a cobrança Time o Vener Fez o passe Ali pro Aston Aston recebeu O cruzamento Pro Muglia De bicicleta Pra fora A bola Não quer entrar De jeito Nenhum Olha o passe Ali Time o Vener Recebe Time o Vener Abriu do outro lado Ali pro Boyle 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 Lá vai a batida Pra fora Vai terminar o jogo Odan Odan tenta o drible Voltou Lá vem ele Lá vem ele Passou por um Passou por dois Passou por três Passou por quatro Que isso Pediu a falta E afasta a zaga De tudo Quanto é maneira Vai terminar o jogo Termina o jogo O Munion aí Foi escolhido O homem da partida Bom galera Não tem ninguém Aqui pra contratar Nas transferências Mas enfim Né galera Fechamos aqui O primeiro capítulo Do nosso modo carreira Vamos escolher Um nome Pra um time No próximo episódio Mas então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo